pessoal vamos a mais um projeto com reaproveitamento de madeira vamos estar fazendo mais um modelo de cachepô esse é o cachepô modelo cone vou estar mostrando para vocês agora como vou estar fazendo vou precisar de 16 peças eu cortei 2 por 1,5 fiz a marcação aqui dos furos com 1,5 cm de cada lado e aqui agora a gente vai estar fazendo o que eu estou mostrando para vocês é bem simples pessoal só está passando o arame a borrachinha eu cortei com 1,5 cm isso eu estou usando aquelas borrachinhas de cobrir cadeira de balanço é um colega meu que cobre e os pedaços que sobra ele está guardando para mim colocou uma madeirinha colocou uma borracha e outra madeirinha e assim vai esse arame que eu estou usando aqui o arame galvanizado 16 pode ser usado também o 14 certo mas eu estou sendo o 14 aqui e estou usando o 16 e essa borrachinha aqui pessoal vocês podem estar usando qualquer cor que vocês tenham em casa o importante é aproveitar e está fazendo o projeto é um projeto bem simples de fazer e que dá para vender ligeiro o que vocês tenham em casa é um projeto bem simples de fazer Obrigado. Dezesseis pecinhas, pessoal. Dezesseis pecinhas com dezesseis de altura. Dois centímetros de largura. E um e meio de espessura. Eu coloquei com um e meio, você pode deixar com um ponto e três. Aqui é só envergar ele. Com o alicate você vem e corta aqui, é bem simples. Agora ele vai estar colocando o outro lado. A parte de baixo não precisa da boaxinha. E um e meio de espessura. E o mais interessante nesse projeto, pessoal, é estar reaproveitando todo o restinho de madeira que a gente ia jogar fora. Do jeito que a madeira está cara, não dá para perder nada, certo? Isso aqui pode ser de palito, pode ser o restinho de madeira que você tiver. Antes toda a sobra de madeira eu jogava fora, agora nada mais eu estou jogando. O que vai sobrando eu já corto na medida que eu preciso. Eu vou deixando guardado quando tem esse espelhinho para fazer. Já tem madeira para fazer. Eu vou deixando guardado quando tem esse espelhinho para fazer. Eu vou deixando guardado quando tem esse espelhinho para fazer. Olha só, o projeto é meio simples de fazer. Agora é só fazer o fechamento aqui. Eu vou deixando guardado com o copilhinho para fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui na hora de apertar, você segura essa borrachinha aqui, ó, pra não amassar ela. Segura a borrachinha aqui, ó. Esse de cima não precisa apertar muito, pessoal, pra a borrachinha não ficar machucada, né? Não ficar mais tétrica feia. Tchau, tchau. Bom, fez isso aqui, agora é só colocar essa pecinha aqui, ó, essa parte aqui, que cortei dexamfrada em 12 graus, pra alinhar aqui. E aí, ó. Vou botar ela pro lugar. Ó só. Uma pecinha simples de fazer. Aqui é só fazer um furo. Agora não é pra algum excesso de água que tiver da planta escorrer. Aqui você bate uns pinos, certo? Uns 3, 4 pinos, só pra ele ficar feitos. E pra que o vídeo não fique longo, eu vou estar mostrando pra vocês um que eu já finalizei. Certo? Olha só. Isso aqui já tá finalizado. Pra você passar a lixadeira ali, né? Aqui também pra você passar a lixadeira ali, pra dar o acabamento. E pinar essa parte de baixo, como eu falei pra vocês, tá? No furinho. Aí bate 3, 4 pinos aqui. E ó só. Aí já tem o simples, o que fica bem legal. É isso aí, pessoal. Desde já quero agradecer a todos. Pelo apoio que vocês vêm me dando até hoje. Certo? Falar pra aqueles que estão aqui pela primeira vez, que ainda não são inscritos, que se inscrevam. Pra que esse canal possa estar crescendo a cada dia. Certo? Pra que possa... Posso estar mostrando outros projetinhos pra vocês. E é isso aí. Falando mais uma vez de reaproveitamento de madeira. Dizem que madeira tá cara e não pode perder nada. Certo? Agradecer a Deus por estar me dando saúde até hoje. Acho que com certeza ele vai continuar me ajudando, como sempre fez por mim. Pedi pra que ajude cada um de vocês, né? Os meus apoiadores. E é isso aí, pessoal. Vamos pra frente. Novos projetos virão. Muito obrigado a todos. Valeu mesmo. Tchau.